No Tudo de Moda de hoje, as dicas para a escolha dos tecidos que, de acordo com os especialistas, são tendência para a moda outono-inverno, a multi Roberta Rocha. Não tem como negar, o material do Inverno 2017 é o veludo. E não é de hoje que os olhares estão voltados para o tecido como o veludo e o suede. Os Hits da Estação, que já foi sucesso desde a Idade Média. O veludo vem desde a época da monarquia, onde reis, rainhas usavam. E é um tecido nobre, onde ele tem uma durabilidade incrível e chama muita atenção. Além de possuírem texturas marcantes, capazes de dar um toque especial à roupa, principalmente as que gostam da mistura retrô e peças contemporâneas. O veludo molhado, por exemplo, apareceu nas passarelas do ano passado e caiu no gosto dos estilistas. Ele tem um aspecto mais brilhoso, ele chama a atenção a ocasiões mais especiais, formatura, você ser madrinha. Até mesmo se você quiser ir para um happy hour, tudo depende se o veludo vai ser molhado ou não. E ainda tem o devorê, que é onde tem ainda uma parte do veludo e a outra, um tecido meio transparente. Outra tendência inspirada nos anos 70 é a camussa suede, presente no estilo borrostique. Aquele tecido que parece, vamos dizer, meio aveludado, não é? E também é um tecido nobre, onde também aparece nos acessórios, nas roupas, até mesmo na decoração. Se seu estilo é mais ousado, você pode e deve investir em peças de suede com texturas com franjas, bordados e aplicações. Pois o tecido comporta essa mistura de tendências, inclusive em acessórios. O material pode ser usado tanto no dia a dia, como em casiões que pedem maior sofisticação. Fato que comprova a versatilidade da peça, que pode vir colorida ou em tons terrosos. Mas cuidado com os exageros, para manter o ar sofisticado ao visual sempre. O veludo pode combinar até mesmo com calça jeans, calça jeans de estroide. Você pode fazer esse high-low, um tecido nobre com uma peça mais básica, normal, porque todo mundo tem uma calça jeans no guarda-roupa. Mas se você não é adepto ou quer fugir a onda do veludo, uma aposta são os tecidos com estampas geométricas. E os famosos conjuntinhos, né? Porque tem também o conjunto de veludo, mas também os conjuntos com o geométrico, onde o geométrico sempre vai dar na moda. Ele vai e volta. A gente diz que a moda é cíclica. Então, mais uma vez, a estampa geométrica voltou, junto com o famoso short saia. O importante é incorporar as tendências ao seu dia a dia, combinando os acessórios certos ao seu estilo. Tchau, tchau.